Preciso contar essa, gente, primeira vez que o Adam vira pra mim e fala, eu te amo, não aguentei não, eu sempre falo pra ele, né, aí hoje ele falou, eu te amo, falei, não acredito que esse neninho falou isso pra mim não, meu Deus, eu falei, eu te amo, gostoso.